Roberto Carlos participa do show de entrega do prêmio Grammy, o Oscar da Música, nos Estados Unidos. Ele concorre ao prêmio Grammy de melhor intérprete latino. E uma das músicas mais tocadas de Roberto Carlos nos Estados Unidos, neste momento, é uma canção que ele gravou em espanhol, para o exterior, e em português, no novo LP dele, Se o Amor Se Vai. Se o Amor Se Vai, que vazio imenso, fica em nossa vida, quanta solidão. Se o Amor Se Vai, vão-se as alegrias, e sem fantasias, sofre o coração. Quando já não está, sob a luz da lua, as pequenas ruas, já não são iguais. Se o Amor Se Vai, se o Amor Se Vai. Pobres namorados, choram separados, por razões falais. Se o Amor Se Vai, tudo que se passa, já não tem mais graça, nada satisfaz. Se o Amor Se Vai, é que a gente aprende, é que a gente sente a falta que ele faz. Se o Amor Se Vai, não tem mais graça, nada satisfaz. Se o Amor Se Vai, se o Amor Se Vai. O amor está, tudo é de verdade e a felicidade chega pra ficar, tudo que eu sonhei, seu amor me dá, fica mais comigo, quando estou contigo, o amor está. Se o amor se vai, há quem traz dores, se não há dores para conquistar, se o amor se vai, quanta nostalgia e a largação que um dia só nos fez sonhar. O amor está, tudo é de verdade e a felicidade chega pra ficar, tudo que eu sonhei, seu amor me dá, fica mais comigo, quando estou contigo, o amor está, se o amor se vai, há quem traz dores, se não há dores para conquistar. O amor está, tudo é de verdade e a felicidade chega pra ficar, tudo que eu sonhei, seu amor me dá, fica mais comigo. Obrigado.